Pega a visão, pega a shake do YouTube, é outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico Eu vou ter você meio bagunão, é que hoje tem um balibão Eu liguei aquela gatinha pra curtir o som É que o risco tá no papo, a balinha também É que hoje eu fico na brisa, a capinha vai ficar sem Ai que tentação, quando ela joga o bucetão Tô em cima, eu tô de pentão E ela vai no chão, e ela vai no chão Ai que tentação, quando ela joga o bucetão Tô em cima, eu tô de pentão E ela vai no chão, e ela vai no chão Ai que tentação, quando ela joga o bucetão Tô em cima, eu tô de pentão E ela vai no chão, e ela vai no chão Ai que tentação Eu vou ter você meio bagunão, é que hoje tem um balibão Eu liguei aquela gatinha pra curtir o som É que o risco tá no papo, a balinha também É que hoje eu fico na brisa, e ela vai ficar sem Ai que tentação, quando ela joga o bucetão Tô em cima, eu tô de pentão E ela vai no chão, e ela vai no chão Ai que tentação, quando ela joga o bucetão Tô em cima, eu tô de pentão E ela vai no chão, e ela vai no chão Ai que tentação Essa é a vida da comunidade Ficiu em mim per se E ela vai no chão, e ela vai no chão E ela vai no chão, e ela vai no chão